Música Oi leitoras lindas, tudo bem amores e mulher? Hoje eu cheguei, cheguei chegando com a maquiagem coringa muito especial que se você não aprender essa, aí você vai ter que ficar 50 anos nesse canal aqui aí você vai ter que estudar todas as maquiagens mesmo é uma maquiagem ótima pra você que é iniciante, tá começando agora e quer uma maquiagem de efeito, uma maquiagem bonita que tem o seu olho bem marcado, pra chamar bastante atenção se você não quiser uma boca nude, você pode substituir e você pode usar isso em aniversário à tarde, em um evento à noite se você não usar as vezes o lápis dentro da linha d'água vai ficar um pouquinho mais suave, você pode usar pra trabalhar enfim, é pra você arrasar na máscara de cílios, a nova máscara de cílios da Avon eu tô muito feliz de estar fazendo esse tutorial completo só com as maquiagens da Avon então muito obrigada gente, eu tô feliz da vida eu acho que vocês vão aproveitar muito também porque as maquiagens são mais acessíveis tem uma qualidade incrível e vocês vão arrasar com essa nova máscara não sai daí que eu vou mostrar tudo pra vocês no vídeo vem com a gente seguinte, vamos começar aplicando uma sombrinha bem clara abaixo da sobrancelha e no cantinho interno eu vou usar esse quarteto aqui da Avon e eu vou começar com essa primeira sombra aqui e sabe o que eu achei muito legal desse quarteto gente? vem o número 1, 2, 3 e 4 então já te ajuda a saber por qual sombra você tem que começar e onde você tem que colocar então eu vou começar com ela bem aqui embaixo e é tão pigmentada, eu tô chocada e aqui no cantinho interno também eu não vou usar fixador de sombra gente justo pra gente ter só a sombrinha aqui bem esfumadona, bem solta e esse cantinho aqui, essa parte aqui que é em volta dos cílios a gente ter esse efeito mais raiz dos cílios bem marcado, sabe? aí eu vou pegar um outro pincelzinho de sombra e vou usar a número 3 pra fazer esse côncavozão aqui e o legal gente, que vale ressaltar pra vocês é que quando a gente passa essa sombrinha clarinha aqui você já consegue enxergar o rosinha natural que a nossa pálpebra tem que é a cor da nossa pálpebra então já te ajuda a ter uma ideia de onde é que você tem que esfumar isso é ótimo, que facilita muito o tutorial e o que eu tô feliz de usar é a sua marca nacional e eu tenho um carinho muito grande pela Avon gente porque eu lembro quando eu comecei a maquiar eu andava de revistinha pra cima e pra baixo e ficava juntando meu dinheirinho pra conseguir comprar as maquiagens depois que eu fiz esse fundo, vamos deixar aqui, olha essa parte interna mais iluminada que é um outro quarteto e um outro duo a gente vai fazer uma mistura primeiro eu vou usar esse quarteto aqui que é lindo também, que a gente vai usar pra fazer o esfumado que essa é a... esse é o quarteto metálica ó, tem essa sombra aqui essa aqui que já é um pouquinho mais metálica e essa aqui é bem café olha como os tons são lindos e eu vou usar a número 2 essa também é no mesmo esquerdo tem 1, 2, 3 e 4 e vou já com a número 2 usando a esponjinha mesmo que vem no próprio quarteto vou passar aqui, olha, no cantinho interno aqui no pontinho de luz, ó pra já deixar mais iluminadinho só pra dar esse tom rosadinho aqui que eu coloquei desse lado eu já tô passando, na verdade esqueci de mostrar pra vocês eu usei esse duo aqui, ó coleção passarela que é pêssego e azul petrolado agora o olho começa a ficar um pouquinho mais interessante porque a gente vai deixar mais escuro principalmente a raiz dos cílios pro esfumado acontecer agora, mulher, eu vou pegar esse lapisinho retrátil aqui, olha esse é o marrom intenso ele é ótimo ele é bem, bem, bem pigmentado e vou passar aqui, olha na minha linha d'água é muito pigmentado olha isso aqui, Jesus não pode encostar olha que já pigmentou olha isso aqui, ó aí, mulher, ó eu vou passar aqui um pouquinho abaixo da minha raizinha dos cílios, ó pra eu conseguir esfumar tá vendo, ó eu só fiz a marcaçãozinha aí eu vou pegar um pincelzinho assim, olha e eu vou usar essa sombra aqui que é a sombra 3 esse tom de sombra, gente é o tom que a minha mãe sempre usou tipo, a vida toda eu lembrei o pequena querendo usar essa sombra e ela falava que não podia que era muito escuro pra mim esfuma, esfuma, esfuma aqui o segredo é esfumar aí, gente eu vou pegar de novo esse lápis aqui depois de ter esfumado o cantinho inferior dos cílios e vou sujar aqui e aí depois de ter feito só esse cantinho, olha que é pra deixar escurinho esse cantinho externo eu vou vir mais uma vez com o pincelzinho de esfumar e vou usar a sombra 3 de novo, cintilante aí, olha só de ir passando por cima assim, olha a gente já vai conseguindo esse efeito é pra ficar borradinho mesmo tipo, passei aqui por quê? isso aqui é pra dar base pro nosso cílios porque o que eu quero chamar bastante atenção nessa maquiagem é justo os cílios que é a máscara que é o tchan desse vídeo a nova máscara e eu quero saber quem é leitora linda aí, veterana de plantão do time de leitoras lindas que lembra da minha máscara favorita da VON super choque lá atrás aí aqui, mulher aqui no cantinho interno eu só vou esfumar pegar o mesmo pincelzinho que eu usei pra dar uma leve esfumadinha só pra desenhar aqui sabe? eu até vou retocar aqui desse lado dar uma continuidade aqui, uma base pros cílios mais bonito pronto, gente acabei aqui a parte dos cílios agora chegou a parte principal da minha vida que é a marca Big Style que é a nova máscara da VON que eu quero muito que vocês conheçam porque ela é toda especial primeiro que me chamou muita atenção na caixinha linda que veio e ela é branca aqui, aqui azulzinha olha, fácil de pegar daquelas gordas que a gente ama aqui, gente olha como é a escovinha dela tá vendo a quantidade de cerdas eu sempre analiso isso pra saber se a máscara é boa ou não e como ela tem várias cerdinhas ela é ótima pra remodelar o fio então o bom dessa máscara que eu achei o mais diferente é que a gente consegue três efeitos com ela você consegue um cílio super alongado você consegue dar volume e consegue deixar os cílios agrupados sabe sem empelotar sem secar e ficar aquela pelotinha que a gente não gosta então eu vou começar com o primeiro efeito pra vocês verem como é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês passar a máscara de cílios parece muito fácil mas se você souber passar certinho muda muito o efeito e faz toda a diferença chega mais no zoom aqui os cílios de fora eu penteio pra fora ó os cílios do meio eu penteio pra cima e os cílios da pontinha aqui olha vai pro cantinho interno mesmo pra ele conseguir ficar esse lequezinho você pode encostar bem próximo da raiz dos cílios e sujar ó sujou e puxou calma aí deixa eu só esfumar aqui mas o mais legal de tudo gente é que ela tem esse pentinho aqui é isso mesmo um lado é a escovinha e o outro lado é um pente e esse pente aqui gente ajuda a definir os cílios e é ótimo porque quem tem bastante cílios já naturais sente falta de conseguir deixar separado porque as vezes você gosta de um efeito mais alongadinho assim olha mais separadinho aí é bom que você já tira o excesso da máscara e deixa esse efeito mais natural olha conseguem ver ó ali embaixo gente a mesma coisa e é uma escova ótima que cabe tanto em cima quanto embaixo e não vira aquela borroqueira sabe e gente o mais legal dessa máscara é que como você pode fazer três efeitos que é alongar definir e agrupar ela vai demorar mais pra secar e você vai achar que tá estranho que vai borrar mas você pode ficar tranquila que isso não vai acontecer e ela é mais molhadinha justo pra gente ter a possibilidade de remodelar os cílios mesmo então passou uma vez deixou o penteadinho usa o pente de auxílios se você quiser deixar mais alongado se você quiser deixar mais definido o que você vai fazer espera um pouquinho que foi o tempinho que eu já falei com vocês vou passar mais uma camada aqui de máscara e eu já vou ver na hora o efeito como eu falo né tá na dúvida passa mais um pouco mais um pouquinho na parte de baixo também e eu também posso pentear ó olha tá vendo como ele fica pretinho ó um closeão pra vocês verem então fica separadinho olha é tudo pretinho e separadinho olha de ladinho assim ó zoom de novo porque eu vou pra terceira camada pra vocês verem qual é a terceira opção que a gente pode remodelar os cílios com a mesma máscara olha a diferença desse olho aqui que primeiro eu passei a primeira camada pra alongar depois eu passei a segunda pra definir ficou mais preenchidinho e esse aqui já tá agrupado uma conexão entre um e outro por causa da escovinha que eu usei essa escovinha aqui que ajuda muito então eu vou passar mais uma camada agora penteio agora lá em pé assim ó porque aí só de passar lá em pé olha como os cílios já vão se juntando vão se conectando e aí depois de fazer isso você pega a escovinha e vai agrupando ó e aí os cílios fica muito mais de boneca e a gente consegue esse efeitão simbora mulher eu vou usar esse aqui ó batom líquido mate e a cor é marrom mate é esse aqui olha ele é bem fininho assim um cubinho compridinho ai que gostoso então é isso mulheres espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês tenham aproveitado bastante as dicas é uma sombrinha muito clarinha aqui um esfumadinho o toque mais especial é rente a raiz dos cílios pra você deixar bem esfumado a proposta desse vídeo é exatamente essa arrasa na máscara de cílios passa bastante sem preguiça essa máscara especial a marca Big Style é realmente muito especial porque dá pra você fazer três formas de cílios então essa essa possibilidade de remodelar os cílios facilita muito porque se de manhã eu precisar tá com cílios mais ok e depois eu tiver que caprichar pra máscara acontecer e o look crescendo ficar mais importante pra noite eu tô toda bela, linda e pronta espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu ativa o sininho aí compartilha com sua mãe com sua avó com sua tia com sua amiga com sua amante com seu marido todo mundo pra fazer parte de um cubinho de leituras lindas comenta aqui abaixo que eu vou amar muito e é isso mulher até o próximo vídeo e um beijo muito especial te espero semana que vem porque tem mais fui